Bom dia papas e mamães. Bom dia. Eu estou contente porque estou a ver mil pessoas que eu nunca vi no Banzaieto. Uns são membros da cooperativa só porque possuíram o cartão da UNATA, mas não trabalham aqui. Estou a falar a verdade porque eu estou a ver caras aqui, pessoas que eu não conheço. São membros da cooperativa porque tem o cartão da UNATA. É mentira ou é verdade? Porque eu digo isso, eu digo isso porque o conflito desta cooperativa não iniciou nesta empresa. Eu digo isto porque o conflito desta cooperativa não iniciou nesta empresa. É iniciou no Sr. Baba. Estão entendendo? E eu nunca vi essa gente toda. Então se eu venho no tempo da chuva, eu como camponês só vou tomar conta da minha lavra quando está chover ou também no tempo cego que eu tenho que fazer a limpeza da minha lavra. Então a lavra foi dada nesta camponês é para trabalhar ou é para deixar assim? E eu já sei quem faz isso. Eu sei quem faz isso. São as mamás e os papás que vivem em Luanda. Porque se limparmos só a nossa lavra quando é no tempo de chuva, quando vermos que a chuva está a cair, é quando vamos vir limpar a lavra. Olha, estás a ver o salalé? Estás a ver a formiga como é que ele anda? Ele não tem tempo, anda no tempo seco e anda no tempo de chuva. É conforme estão os nossos dirigentes. Ele te encontra com a tua lavra assim, assim, ele vai dizer que esta lavra não tem ninguém, este campo não tem ninguém. É o que aconteceu. Em princípio aqui. E o conflito daqui acabou. E a mesma pessoa que usou o conflito daqui, é o mesmo que levou o conflito daqui. Não tem conhecimento? Senhor Presidente, não tem conhecimento? O homem que usou o conflito daqui, é o mesmo que levantou o conflito aqui. Segundo aqui. Presidente. Segundo aqui. O Fermínio. O Fermínio. No homem dos bois. Está a ver isso. Mas há pessoas que nem pelo menos sabem dizer o que que nós vamos tratar com o presidente. Só querem armar armadilhas. E essas armadilhas não são bem preparadas. Não estão preparadas. Quando vocês tentam armar armadilha em alguém, o caçador já viu, ou então a pacaça já viu. Eu não vou aqui, vou aqui. Porque vocês mesmo, vocês mesmos membros da cooperativa, é que fizeram entrar o bicho aí. Então como é que uma empresa vai vos pedir 10 hectares, se vocês são mil e pessoas, por que que 10, 15, 20, 30 pessoas aceitaram meter um estaleiro aí? Eu vou falar aquilo que eu já vos dito dentro da administração. Então se o projeto é na Quiminha, como é que vocês aceitaram andar estaleiro aqui? Como é que iam carregar o material daqui até na Quiminha? Por que que o estaleiro não instalaram dentro da Quiminha? Vocês aceitaram? Estavam onde vocês entraram? Os entraram aí. E vos encontraram com a ideia muito fraca. Muito lenta mesmo. Eu sempre disse isso a vocês. Depois mergulhou aí, tanta pessoa, e vai indemnizar, vem indemnizar, hoje mete um branco, logo mete um preto, amanhã mete um branco. Quando veja que este já conseguiu uma parte onde ele vai limpar, já limpou, mete outro dirigente. E este conflito não está só aqui, está no Luan da Leste. Aí no Morro do Masoso. Também tem um conflito igual. As ideias do camponês devem ser é aqui aonde eu estou a trabalhar, é aqui aonde eu tenho que ter a minha vista. E vocês não estão assim. Hoje, por saberem que estávamos a receber a terra, todos estão atentos. Mas andam aonde? Andam aí, não andam. E os que estão aqui, permanentes, é que estão a sofrer, através de vocês todos. E ninguém venha a dizer, Sr. Presidente, como é que está a andar isso? Vamos andar juntos. Ninguém aceita fazer isso. É bem verdade. Eu recebi o documento que a cooperativa enviou ao Sr. Presidente da República. E, aliás, eu tinha já dito ao Sr. Presidente que este problema ali, aonde já está a vir o governador, aonde já está a vir o Ministro da Agricultura, é melhor vocês fazerem uma carta, lá em cima. Não disse isso? Isso não. Escrevem! Porque nós também estamos ali. Olha, está aí com os nossos irmãos. Eles são mais mandados. E quando o irmão diz, você obedece ao chefe, é para mais. O nosso direito é ir ver a verdade, o que dá e o que não dá. E eu, muitas vezes, disse ao Sr. Administrador, ali está mal. Ah, não? Eles vão ser indemnizados? Não. Qual é a forma? Nunca ninguém chegou de me esclarecer. Eu, para dar conta que eles estavam indemnizados a 25 mil. Eu fui lá, de propósito mesmo, de moto, com o meu colega. Não é o chefe da Agricultura que foi lá. Fui lá eu. Encontrei umas mamães assentadas, outras lá fora. Eu entrei. Quando eu entrei, perguntei ao camarada do perímetro do Quiminha, o que se passa aqui dentro? Eles dizem, estamos indemnizados. Indemnizados? Quanto? 25? 25? 25 mil. Indemnizados? Aí eu não. Mas eu fui ver, encontrei o trabalho, eu disse, mas mamães, não tem outra forma de vocês fazerem. esses gajos, recebem já seu dinheiro, acabou. Mas eu saí dali aborrecido. Quando eu saí dali, eu saí mesmo um bocadinho aborrecido, fui, chamei o chefe da Agricultura, epa, mas, você, sabe qual é o tempo que está aquele povo ali? Você aqui é novo, mas você é o chefe da Agricultura. Sabe qual é o tempo que estão aquelas pessoas? e disse, epa, essas ideias estão vindo lá do Ministério. Seja como for, se é do Ministério, você, ex-chefe da Repartição de Agricultura, o teu direito é encostar ao lado do povo. do povo. A ideia que olha é dele. Mais tarde, ah, o governador vai vir amanhã, eu disse, não, eu não vou lá. eu estes problemas não vou lá. Porque eu conheço, eu estou na UNACA desde 2005, como presidente, e eu nunca tinha visto esse problema. Eu o vi em Caxito, mas, aquilo correu bem no tempo do camarada Dombolo, a indemnização ali da Caçumera, foi bem, bem, bem feito. Tiraram os camponeses de um sítio, vieram colocar na Caçumera, pagaram aquele sítio, mas com um bom preço, não é de 25 mil, como então, epa, eu ali, não vou lá. Não vou lá. Então, o que fizeram? Rodaram outra reunião, que vamos chamar os camaradas da administração do Bom Jesus. Então, o Bom Jesus estava em defender quem? Aquela área do Cabinho. está vendo? Ah, não, o Bom Jesus está a defender o 44. O que é que se passa no 44? Também os camponeses estão a ser invadidos. O quilômetro 44 termina onde? Porque termina a passar a linha do comboio aqui embaixo. Não pode. Ali é Banza de Tele, é Cabiri, como é que... Então, a administração vai vir para lá. Eu, nesse dia, pergunto, o senhor administrador, o Bom Jesus. e aqui? É tua área. Disse, epá, minha área termina na linha ferra. Então, na linha ferra, como é que você passou aqui? Da linha ferra para aqui. Porque é os bons camponeses. Meu pai, eu sou simplesmente assim.